As vezes me sinto preso dentro dessa atmosfera Como se eu tivesse vindo de outro planeta Mas tudo se encaixa, se revela e se completa Quando eu concentro as ideias na ponta da caneta É um meteoro sonoro na terra, trilha sonora do crime Quintal dos criminosos, onde tudo se define Abre o olho, moleque, que isso não é Netflix Não é Matrix, é a praga do Apoca Rasga o mapa do sucesso, já estamos no processo Cada rima, cada verso já tem endereço certo Medos brilhantes nas ruas, convive com a solidão Sendo esmatado por um monstro que não tem compaixão A ingratidão é um vilão que permanece escondido Atrás de um olhar maldoso, de um falso sorriso Assim dizia as palavras de um sábio poeta Crucificaram o filho do rei como falso profeta E desde aquela época, tudo se consome, se constrói Se destrói pela maldade do homem Quem se habilita a debater, coloca as cartas na mesa Eu já matei meus sentimentos por legítima defesa Sou réu, confesso, nesse processo atual Um peregrino clandestino do rap nacional Simples como uma bomba relógio Sem medalha, sem troféu, só no psicológico Senhor tenha piedade desse pobre réu Que se perdeu no labirinto Dessa torre de Babel O anjo sem asa Quer voltar pra casa Abençoado pelas lágrimas que caem O ódio que se carrega já foi cicatrizado Nosso sacrifício é herança do legado A ansiedade não resolve seu futuro Sentimentos de culpa não apagam seu passado Eu prefiro perder tudo e começar do zero Pra não ter que assinar um passaporte pro inferno Aqui na quebra todo dia a maldade te chama Uns vão por dinheiro, outros por mulher e fama É difícil resistir e seguir em frente Eu tô ciente, infelizmente, tem várias mentes doente O pai morreu de infarto, a mãe é faxineira A filha engravidou e o filho tá na biqueira Quem se identifica com essa realidade Tá sobrevivendo às margens da sociedade Senhor, pelo amor, meu coração não aguenta Tem que assistir meu povo morrendo em câmera lenta Eu peço por favor, abençoe nossa quebrada O anjo sem asas quer voltar pra casa Senhor, tem a piedade desse pobre réu Que se perdeu no labirinto Dessa torre de babel O anjo sem asas Quer voltar pra casa Abençoado pelas lágrimas que caem Que caem dos céus 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 Desmais nos céus наши Appar Ambos Creo Faz 算 E aí